O homem, geralmente, ele abre mão de muitos seus direitos pra conseguir um divórcio de amigar, pra ter uma paz. Não tem direito, eu vou no judiciário, não dá certo. Eu tento fazer um acordo, a mulher não cumpre, policiar, a delegacia não faz nada. Parece que tá incutido no inconsciente do homem que ele tem que meio que resguardar a mulher só porque ela é mãe dos filhos e ele tenta preservar aquela mulher mesmo ela sendo uma víbora. No início, eu comecei divulgando pra mulheres, né, que falando, querendo ou não, era um caminho mais fácil, né, a gente vai de acordo com a maré, a gente consegue prometer ali, né, pra mulher o que a gente vai conseguir, de fato consegue, né, com muita facilidade, o judiciário sempre vai tá olhando ali pro direito materno, enfim. Mas aí com a prática, né, olhando, observando aquele cotidiano, o divórcio em si, e muitas vezes quando era divórcio amigável, eu parava pra conversar tanto com a mulher quanto com o homem e eu gostava de saber o que levou o fim do relacionamento, né, porque, poxa, é uma família que foi desfeita ali, eu queria entender um pouco, não pra tentar reconciliar, mas somente pra entender a causa. Mas você fazia a separação, às vezes, para o casal, só uma advogada pros dois? Isso, é, quando era amigável o divórcio, eu fazia pros dois, entende? Eu mediava ali a situação, via como que eles queriam que, né, finalizasse a partilha de bens, a conheção da guarda, a convivência, e assim eu fazia. E aí, geralmente, eu conversava separadamente, sabe, com um e com o outro. E aí, na prática do dia a dia, eu tava observando os motivos que a mulher trazia, os motivos que o homem trazia, eu via que tinha um certo padrão ali, sabe? Qual era? Geralmente, eu via homens que viviam trabalhando o dia inteiro longe de casa, pra manter uma vida ali pra família, sabe? Pra manter aquele sustento. E aí, acabava que ele não chegava em casa, ele não dava tanta atenção pra mulher, porque eu tava desgastado do dia a dia dele, entende? Mas ele tava se esforçando ao máximo, tanto que ele chegava comigo pra um certo pesar, Priscila, eu fiz de tudo, Priscila, agora eu tô com receio com relação ao meu filho, porque eu sei que eu não vou mais viver com ele todos os dias, eu queria, né, continuar, eu tentei, mas, enfim, ela não quer e eu vou aceitar. Aí, quando eu conversava com a mulher, eu sentia um... eu vi um outro lado. Ela falava assim, ah, é porque não é mais o que eu queria, eu percebi que, né, eu não tava mais sendo eu mesma, eu queria uma outra vida. Aí eu vi, assim, mas você trabalhava, assim, também, os dias? Assim, muitas vezes trabalhava, mas era um serviço... Mas parou de trabalhar. Parou de trabalhar, ficava mais em casa cuidando das crianças, ou era um serviço, ou era um trabalho, como que eu posso dizer, que não que era o que mantinha a casa mesmo, que dava um sustento. Mas fazia o trabalho. É, fazia uma coisinha ali fora, ali, mas não era o que mantinha o padrão, tá? Sabe? E aí, ela via muitas redes sociais, eu senti que eu não tinha a vida que eu merecia. Nesse primeiro momento, eu observei a questão do direito mesmo, sabe? Porque, poxa, eu via que um lado sempre ficava muito mais precário do que o outro. Um lado sempre ficava mais defasado que o outro, entende? Porque, geralmente, o homem, ele já tinha de incutido de forma inconsciente nele que ele tinha que abrir mão de tudo em prol da família. Não, não, tá bom, tudo bem, eu vou dar tudo o que ela quer, e pra eu ficar em paz e tranquilo. Eu tô assim, poxa, peraí, você não tá justo, né? Mas, peraí, você trabalhou a vida inteira, como assim? Agora você vai começar do zero de novo? Nem vai começar do zero, porque hoje vai ter que acabar pegando pensão pro resto da vida, até 25 anos, às vezes, pra mulher e pro resto da vida. Exatamente, e ainda ele abriu a mão da casa, ele abriu a mão do carro, entende? Mas isso não é todo mundo, senão... Não é todo mundo, mas em muitos casos, principalmente os divórcios amigáveis que eu via, se davam de formas amigáveis porque o homem tava disposto a fazer isso, entende? E aí, ao ficar observando isso, eu tô assim, poxa, mas isso não tá certo, né? Porque esse homem, ele tá tão relapso com relação aos seus direitos. Então, mas isso, doutora, tá acontecendo muito, eu conversei, tô entrevistando uma pessoa aí que é bem famosa, casou na cara, recebeu falsa organização, e depois, ele descobriu que a mulher gravou ele 8 mil horas dentro de casa. Assim que ela casou, ela já sabia o que ela queria, ela botou a câmera na casa inteira, pra pegar 8 mil horas, sendo fantástico esse caso. 8 mil horas pra ela conseguir juntar 12 minutos, que parecia que ele tava agredindo ela, né? E ainda assim, eu perguntei pra ele, mas quando você processou ela, ele falou, não, não processei, agora só que não quero pagar nada, né? Mas eu tinha provas contra ela, não entreguei. É, exatamente. Mas é uma anta. É, mas aí que tá, parece que tá incutido no inconsciente do homem, que ele tem que meio que resguardar a mulher, só porque ela é mãe dos filhos. Não é resguardar o filho. Também, mas eu sinto que ainda tem essa preservação, com um instinto meio que protetor, e ele tenta preservar aquela mulher, mesmo ela sendo uma víbora. E eu falo assim, gente, mas é muito errado isso aqui, sabe? Porque parece que tem uma distorção tão grande. Que ano foi isso? Ah, já tem uns anos, já. Eu advogo há 9 anos, né? Não tem cara. Eu já advogo. Eu não me desvio, não. Eu achei que ia ser informado. Não, eu já advogo. Mas e aí? Há 9 anos. E aí, ao perceber isso, eu fui virando algumas... Então, depois, nos 9 anos, quando que você virou a chave? Ah, depois de uns 4, nos 4 primeiros anos. Então, se você faz 9 anos, então... Tem uns 5 anos. Então, você pegou 2015, 16, 17, por aí que você pegou. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, a lei Maria da Penha é de 2006, né? Eu dei uma pesquisada, eu não via muito, não achei muito falsas acusações entre 2006 e 2016. Não sei se você já chegou a pegar uma pesquisa disso. As falsas acusações começam a crescer depois de 2017, com o movimento Me Too, quando ele chega aqui. Tanto que eu fiz uma série agora sobre 3 ensaios de feminismo, né? E eu mostro que elas falam que tem 4 ondas de feminismo, pra mim a 5ª é agora, que é das falsas acusações. Você não percebeu... Quando você começou a perceber que isso tinha virado... Porque a maioria dessas, que eu chamo de femistas, né? Elas tentam fazer com que esses casos de falsas acusações são a exceção. Mas hoje não é mais, né? Não, não é. É porque o homem não denuncia. O homem, ele não vai à delegacia. O homem, como ele não se vê muitas vezes como vítima, ele ainda fica com essa vergonha de até mesmo chegar a recorrer a algum direito, sabe? Então, com relação a essas falsas alegações, você me perguntou quando eu percebi. Foi no momento em que eu fui tendo mais contato, sabe? No momento em que eu fui vendo o divórcio na prática. E que do nada, assim, surgia uma alegação de violência doméstica. No meio da regulamentação de uma guarda, por exemplo, sabe? Mas isso num divórcio amigável? Não, aí já é litigioso. Aí já é litigioso. O amigável, eu percebi mais... Nunca aconteceu, você tava num amigável e de repente ela sofreu a violência. Não, num amigável não, porque ela já tava ganhando tudo que ela queria, na maioria das vezes. Porque o homem tava disposto a abrir mão. Só dá o amigável quando o homem tá disposto a abrir mão dos seus direitos. Se não, não tem. Tanto que agora, eu sou muito contra o divórcio amigável. Eu só faço amigável quando é muito bom pro meu cliente. Quando não é bom pra ele, eu falo assim, a gente não vai fazer acordo. Por quê? O que você teme? Você fala com relação a... Com relação a isso. Por que você só quer fazer, não quer fazer amigável? É porque, na maioria dos casos, o homem tem que abrir mão muito dos seus direitos, porque ele sofre ameaças direto, entendeu? De assim, você não vai ter mais acesso ao seu filho se você não me dá isso. Você não vai ter... Fica aquela barganha, entende? Muito grande com relação ao amigável em si. O homem, geralmente, ele abre mão de muitos seus direitos pra conseguir um divórcio amigável, pra ter uma paz, entendeu? Mas isso, eu acho... Sinceramente, eu acho que isso deve ser a minoria, porque acho que tá cheio de homem lixo também, que não quer pagar nada, que desaparece, que não assumiu o filho, né? Isso tem bastante. Não, até que, sinceramente, na maioria das vezes, o que eu percebo não é um homem que não quer ficar perto dos filhos, não é um homem que não quer pagar o que deve ser pago. Na maioria das vezes, o que eu percebo é uma mulher que, muitas vezes, fica infernizando mais tanto, mais tanto aquela relação, que ele fica saturado ao ponto de... De ele abrir mão de tudo. De falar assim, não, não é que abre... É assim, poxa, eu não tenho direito, eu vou no judiciário, não dá certo. Eu tento fazer um acordo, a mulher não cumpre, policial, a delegacia não faz nada. Pra que eu ficar insistindo me desgastando? O Ministério Público já endossa e já... O Ministério Público esqueceu, né? Esquece. Então, ele fica tão desgastado e tão desacreditado dos seus direitos, que ele prefere meio que sumir, entendeu? Não é... A regra não é pessoas desumanas que simplesmente abandonam crianças e famílias. A regra que eu percebo são mulheres, muitas vezes, insensatas que querem ser donas da verdade, que querem ser donas e falar como que o outro deve tratar e gostar dos seus filhos, como que ele deve relacionar e se ele não relaciona da forma como ela acredita que será melhor, se ele não faz da forma como ela vê que é melhor, se ele não cuida da forma como ela e acredita que será melhor, ela simplesmente afasta e não quer o contato, diz que é o cara narcisista, diz que o cara é egoísta... Isso é alienação parental. Na maioria dos casos, alienação parental. Então... Fala, galera. A Priscila é foda. Bora pra minha opinião. Cara, é exatamente isso que acontece. A mulher, ela usa o filho, ou a pensão, ou qualquer outra coisa como moeda de troca. Ela quer decidir tudo. Como que vai ser a partilha, o que que ela vai querer pra ela, o que que vai sobrar pra você, porque o homem, né, fica só com o resto. E isso quando sobra alguma coisa, né? Fora todas as outras obrigações que o cara tem, e se não for do jeitinho que a bonita quer, já sabe, ela vai te mandando pau sem dó. Eu posso falar porque eu passei exatamente por isso. Quando eu tava junto, era uma coisa. Mas quando resolveu separar, parece que vira um cão. A educação é passapucuia e a mulher vira um carrasco. É tudo do jeito que ela quer e pronto. Se o cara não aceitar, é tiro, polada e bomba. Mas me conta aí, você já passou por alguma coisa parecida? Deixa seu comentário aqui pra gente trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, deixa seu like pra fortalecer e se inscreve aí, pô. Mais de 90% da galera que assiste o vídeo não é inscrito. Aproveita e manda esse vídeo pra algum amigo seu que precisa acordar. Um forte abraço e valeu!